Bom dia, boa tarde, boa noite galerinha, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566 Estamos no Uruguai e vamos começar mais um vídeo, vem comigo! Fala galerinha então, estamos saindo da cidade de Yung, sentido Paissandu, Uruguai E o nosso destino final vai ser Jaguarão, cidade de Rio Branco, fronteira com Jaguarão E depois São Paulo Então começando aí mais um vídeo, estamos chegando aqui na Ruta 5, opa, Ruta 3 Ruta 3, vamos pegar para a direita aqui, sentido Paissandu Vamos lá Hoje estamos aí com um colega aí andando junto com a gente Não sei se eu cheguei a comentar com vocês Olha galera, beleza! João Danilo, ele é filho de um colega nosso da empresa E por esse motivo aí ele foi indicado lá na empresa na verdade, através do pai dele Só que o Danilo não tinha experiência com carreta E aí depois de um treinamento a gente decidiu aí seguir uma viagem com ele para acompanhar, fazer uma viagem aí Acompanhar ele, até pegar a experiência Agora estou eu na bolé aqui, mas daqui a pouquinho já pega ele novamente E o Danilo está pegando experiência aí no trecho com carreta Então é por esse motivo aí que eu estou na estrada hoje galera Estamos na estrada aí por causa que a gente está acompanhando aí o Danilo aí nessa viagem aí A princípio a carga é para São Paulo, mas é quase certo que nós vamos fazer rota por Chapecó E aí eu já fico lá em Chapecó e o Danilo segue a viagem Estamos cruzando então na cidade de Yung Até foi difícil achar o nome aí Eu não sabia o nome da cidade Aí galera, um Fóton aí na frente, esse caminhão que está passando por nós aí É um Fóton Caminhão bastante conhecido aqui no Uruguai Eles usam muito o Fóton Caminhão chinês Então a gente deu uma caminhadinha aqui A gente chegou ontem, final da tarde Demos uma caminhada aqui na cidade E aí deu uma caminhadinha aqui Aqui pelo jeito é a Avenida Central Isso aqui cruza aqui Tem esse treino do trem Pelo jeito aqui é o pós da galera aí das cidades de Yung Yung Acho que até tinha um carro, se eu não me engano Com essa marca Yung Parece que eu já vi alguma coisa Na verdade é um chinelo, acho que é Saiyong Saiyong, né? Tem o Saiyong Não é SUV, é grandão É Tinha no Brasil Já saíram do Brasil, mas ainda os carros Alguns, alguns ainda estão lá É, tinha uns carros com essa marca aí, Sayyong Lembrou a marca do carro Lembrou a marca do carro aqui em Itacruzando a cidade Então nós vamos pegar sentido aqui pela Ruta 3 Nós vamos até Paissandu Paissandu ali é fronteira com a Argentina Então quem não conhece aqui é a região Fronteira com a Argentina é Paissandu Ali nós vamos pegar a Ruta 26 E vamos Pegar 26 Sentido Jaguarão Galera, fiquei no hotelzinho Aqui do lado esquerdo Ali onde tem aquele carro branco Tem o hotel Yung É tudo Yung É tudo Yung aqui Eu pernoitei aí nesse hotel Yung Pois é, galera Vocês acharam que eu dormia junto aqui com o Danilo? Não, não, não Fico no hotel Não dá, né? Aí não tem jeito, né? A turma aqui é grande, mas Aí parei, por menos ainda Aí fica complicado dormir junto Não dá Então eu fiquei no hotel ali, ó Eu sei que vocês já estavam pensando aí do outro lado Que eu tinha dormido junto aqui, né? Não tem como Vamos lá então pela cidade de Yung Uruguai Semáforo fechado Abriu Vamos lá Galerinha Estamos conduzindo um DAF CF410 Nosso caminhão aí Da viagem Mesmo caminhão que eu fiz as viagens lá no Brasil Então o Danilo pegou esse caminhão E aí Deu continuidade na viagem com o mesmo caminhão O caminhãozinho tá se comportando Aqui no Uruguai é muito bom O caminhão não precisa de tanta força aqui Porque É Não tem muito bom, né? Tem uma subidinha ou outra Mas Subida levinha também Nada de De fazer força no caminhão Então até Paissandu são 60 km, galera Pela ruta A3 Então vamos dar esses 60 km pela ruta A3 Depois pegamos a ruta A26 A ruta A26 Pra quem nos acompanha há mais tempo É a mesma ruta aquela que eu fiz uns vídeos numa estrada de chão no Uruguai Há bastante tempo atrás Deve fazer mais de dois anos isso aí Então eu tenho uns vídeos aí no canal Lá na ruta A26 Na época Ela tinha um baita trecho ali Que era de pista simples É pista simples Era pista de terra, né? Tinha uns trechinhos de um asfalto Mas aquele asfalto que já quebrou Então virou Praticamente terra E o E aí dizem Segundo comentário Que agora arrumaram Para a pista Já foi mais de dois anos que eu não passo lá Mas que agora está tudo asfaltado Então hoje vamos Curtir lá Conhecer a estrada E mostrar pra vocês aí do outro lado Como é que está a estrada da ruta A26 Né? Como é que está ali o trecho Conhecemos hoje ali na Durante o carregamento Ah, por que que nós estamos carregando? Nós carregamos numa empresa aqui em U É A mesma empresa também tem sede Se eu não me engano em Paissandu É uma empresa de Uma empresa de Eles produzem ali, né? É Laranja, limão É Bergamota Pra nós Bergamota Mexirica Eles chamam de outro nome aqui Agora não estou lembrado Mas Tamarina Tamarina Tamarina, né? Tamarina, acho que é isso aí Então eles produzem esse tipo de É uma bergamota Tem assim Vou falar da bergamota aqui Ó, mexirica Mas ela tem uma casca mais dura Que nem laranja assim Pra descascar É até ruimzinho descascar Mas é muito saborosa Doce Mas nós carregamos Limão Um limão amarelo Limão de... Eu não sei como é que chama aquele limão Não perguntei Nem olhei na nota O nome do limão Mas é limão É um limão grandão Tipo Limão verdinho Aquele nosso Só que ele é amarelo Nosso não O limão que tem nos mercados aí Aquele brilhosinho lá É... É um limão amarelo Então é isso que nós carregamos Aqui em Jung Então tá aí a rodovia Ruta 3 Como é que foi a nossa viagem Então a nossa viagem Nós pegamos Nós pegamos só o cavalinho Engatamos numa carreta Que já tava carregada Essa carreta É... Cuidado Excesso de velocidade 78 km por hora Ele grita aí Que tô com excesso de velocidade É... Pegamos essa carreta carregada Com batata Batata da Argentina Aquela batata palito Descarregamos na cidade de Guaramirim Lá em Guaramirim Carregamos Banana Né? Lá tem produção de banana Lá na região Uma fazenda Carregamos lá De lá Tocamos para É... Jaguarão Chegamos numa Numa quinta-feira à noite Em Jaguarão Na sexta pela manhã Na primeira hora da manhã Entramos na fila Que em Jaguarão Tá meio complicado Lá pra entrar pra do ano Tem que entrar numa fila Fica na beira da rodovia Então a gente ficou naquela fila Puxamos fila o dia inteiro Até quatro e meia da tarde Quatro e meia da tarde Ingressamos pra dentro da duana Da COBEC Lá de Jaguarão Né? Fizemos a documentação Mas como nós já entramos Às dezesseis e trinta É... Não tinha mais a... O pessoal que faz a vistoria na carga Né? Então Não conseguimos Entrar para a duana Lá só funciona Até sexta tardinha Então não conseguimos ingressar Passamos o final de semana Em... Passamos o final de semana Em Jaguarão Né? É... Segunda-feira Aguardamos o dia todo A liberação de documentação E tudo mais Liberou Era dezoito horas Passamos pro lado Ah, na segunda-feira Também pela manhã Fomos pro lado Uruguai Fomos lá fazer o exame É... O PCR Né? Que é obrigatório fazer Pra entrar nos outros países Fizemos o PCR Já fizemos a migração Migrar... Documentação Levamos a identidade Lá pra fazer a migração Pra Uruguai E aí ficamos aguardando Até as dezoito horas Dezoito horas Liberou a carga Passamos pro lado Uruguai E... Seguimos viagem Chegamos Duas e meia Três horas Por aí Se eu não me engano É... Em Montevidéu Né? Descarregamos Nessa madrugada Ali Quando foi nove horas da manhã Nós já tava Voltando pra andar Para... Aqui em Jung Né? Seria Paissandu Mas aí depois eu vi Que a empresa É em Jung Chegamos aqui também Ontem Às dezesseis horas E acabamos Não carregando ontem Carregamos hoje pela manhã E agora Estamos a caminho De É... Jaguarão Então vamos a Paissandu Paissandu vinte e seis Vamos pegar Até Jaguarão Jaguarão Vamos Entrar pra Kobe Certamente vamos pegar fila Novamente Vamos entrar pra Kobe Amanhã Acredito que Vamos chegar já hoje à noite Hoje chegamos Abastecemos Estamos prontos Talvez até já Fique na fila Ali na beira da rodovia Tá? E amanhã na primeira hora A gente já ingressa Na doana E faz toda a parte De documentação Ok? Galerinha É isso aí então É... É... Conversei um pouquinho com vocês Mais um vídeo Diretamente do Uruguai Agora já na próxima Vamos fazer um vídeo Talvez cruzando Paissandu Ou até mesmo É... Já na vinte e seis Então não sei como vai ser Na frente Mas em breve Eu já faço outro vídeo Pra vocês Beleza? Muito obrigado Mais um vídeo Espero que tenham gostado Quem não é inscrito no canal Aproveite já pra se inscrever Deixe seu like Deixe seu comentário Deixe sugestões Para os próximos vídeos Para os próximos vídeos E os inscritos Já que nos acompanham Um grande abraço Obrigado Por sempre estarem conosco aqui Um abraço a todos Deus abençoe a cada um Na sua casa No seu lar E... Fui! Fui!